Mas o Rodrigo foi um parceirão ali, foram nove anos de parceria. E a briga, não houve briga, o que havia naquele momento era a direção deixou um tempo para a gente decidir, porque nós tínhamos muita liberdade dentro do jornal de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente tinha as ideias malucas, a gente inventava aquelas coisas no ar e depois, sabe, isso ia dar, né? E ali a gente estava com um tempo sobrando, só que eu tinha uma determinada responsabilidade de mostrar mapas, algumas coisas ali relacionadas à parte do meu trabalho. E porque eram artes, porque eram feitas pelo pessoal da arte e tudo mais. E ali naquele tempo, eu falava, estava uma reportagem no ar e a gente começou, então, Rô, deixa eu mostrar o mapa. Não, mas redes sociais é muito mais legal. Eu falei, eu sei que é mais legal. Durante a reportagem. Durante a reportagem, mas eu preciso mostrar o mapa. E o telão, o nosso telão era compartilhado. Então, o que ele abria lá, abria no meu. E vice-versa. E eu falava, Rô, mas eu preciso mostrar uma... Ah, mas vamos fazer redes sociais. E ficamos naquela. E nisso, acabou a matéria. E vocês dois. E voltou. Né? E aí, eu lembro, eu estava com cara de discussão, assim, mas uma discussão, tipo, eu preciso mostrar. Não, e não sei o quê. E aí voltou, eu fiquei assim. Tipo, e aí? E aí, ele pega e abre redes sociais. E começa a falar assim, não tem nada acontecendo, né, Glória? Glória falava, tem, tem acontecendo sim. Não, mas não é nada importante. Eu falava, para quem está na rodovia que tem um acidente, é importante. E ninguém dava um comando para a gente. E o Rodrigo rodando aquela rede social, e eu não podia abrir o meu mapa, porque, enfim... Se você abrisse no céu, ia mudar o dele. Isso, ia mudar o dele. Nossa, Glória. E ali nisso, acabou o tempo. Aí ele rodou, ele não leu redes sociais, eu não mostrei os mapas, e no fim das contas, acabou o tempo. Ele falou assim, acabou o jornal. E eu falava, fia da mãe, né? Aí, quando acabou o jornal, eu falava, fia da mãe, você não mostrou nenhuma coisa, nem eu mostrei outra. E ele ria, 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 ria. E a gente ficou rindo. E o negócio viralizou depois, fala, não, teve briga, teve briga. E ali começou uma coisa nas redes sociais. E eu falava, rô, vamos fazer um negócio juntos para mostrar que não teve briga, porque não teve briga.